O Purante 4, pessoal, é um medicamento que muitas pessoas tomam aí no Brasil, né? O que que acontece? Ele é indicado aí como repositor hormonal, quando o corpo da pessoa não consegue produzir a substância, né? Levotiroxina sódica. E o que que acontece? Sempre surge uma pergunta, e as pessoas sempre me fazem. Não é por que que o Purante 4, ele tem que ser tomado somente em jejum? E hoje eu vou responder pra vocês, tá? O que que acontece? Vocês podem deixar aqui embaixo, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Se quiser que eu fale sobre outra medicação, é só colocar aqui embaixo, tá? Gente, mas o Purante 4, ele tem que ser tomado em jejum por um motivo. Esse medicamento, ele exige com que o nosso organismo, ele absorva por completo o comprimidinho. E o que que acontece? Esse comprimidinho aqui de Levotiroxina, ele é muito bem absorvido em locais muito ácidos. Ou seja, quando você tá em jejum, você não tem nada lá dentro do seu estômago. E aí, o que que vai fazer? Vai absorver o máximo que pode o nosso organismo, porque o nosso estômago vai tá extremamente ácido. Então aí, essa curiosidade pra vocês sobre o Purante 4, tá? E aí, deixa eu fazer um vídeo pra vocêsbright. Tchau.